E aí o cara escorregou aqui, mais caverna tá, tem um caverna aqui entrando, dois cavernas entrando E aí o cara escorregou aqui, mais caverna tá, tem um caverna aqui entrando, dois cavernas entrando, não precisa de ajuda, só dois cavernas, meu cano de jungle, palácio morto, mais um caverna para lá filho, palácio último